E aí, bora pra mais Inhas Minutes? Hoje vamos falar sobre transformação. E pra mim, o maior exemplo de transformação que tem na Bíblia é sobre Paulo. E Paulo foi transformado quando ele entendeu e viu Deus. E ele entendeu que pra ele ser forte, antes de tudo, ele precisaria ser fraco. E ele expôs todas as suas dificuldades, suas fraquezas, pra quem ele deveria expor. E é assim com a gente também. Pra gente ser forte, antes a gente precisa expor nossas fraquezas. E mostrar pra quem a gente precisa mostrar nossas dificuldades. Então, procure um líder, alguém que você confie, pra expor todas as suas fraquezas, todas as suas dificuldades. Pra que você seja ousado por Deus e pra que Deus te capacite através disso. Então, vamos ser fortes, mas primeiro precisamos expor nossas fraquezas.